A atividade que faz parte da Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla transformou o Salão de Dança do Guaxupé Country Club em um espaço de alegria e inclusão. O evento começou com um aquecimento animado, seguindo pelas coreografias conduzidas pela professora Michele, que orientou os participantes com dedicação e entusiasmo. O presidente da Pai de Guaxupé ressaltou a importância da inclusão e da participação ativa em atividades culturais e sociais. Hoje estamos aqui num momento de alegria, onde os nossos usuários estão tendo uma aula de dança com a professora Michele, estão se divertindo muito, a ideia nossa, a ideia da federação da Rosa Paz é proporcionar esses momentos de alegria para os nossos usuários. Eles estão muito felizes. O Guaxupé Country Club, por sua vez, demonstrou seu apoio e celebração ao abraçar a ideia, promovendo a interação entre os assistidos da Pai e os alunos da melhor idade de dança. Quando recebemos o pedido da Pai para estar vindo fazer essa aula, a diretoria do Guaxupé Country Club teve o interesse de não simplesmente fazer uma aula separada, igual muitas pessoas falam, vamos fazer uma aula separada, que eles ficam mais à vontade. Não, a palavra aqui é inclusão. Então a gente procurou uma aula que já tinha no Guaxupé Country Club e foi feita junto com os associados, junto com o pessoal da Pai, porque a música é universal, é uma música, é uma língua que une todo mundo. Então por que segregar, fazer uma aula separada para eles? Não, traz eles juntos. Eles estão ali, estão se divertindo e inclusive os próprios associados também acolheram eles de braços abertos. A professora Michele expressou sua alegria pela visita dos assistidos da Pai e destacou o impacto positivo da atividade. Primeiramente eu quero agradecer poder receber essa turma tão linda e especial para a gente e a importância deles ter o contato com a dança, viver novas experiências, emoções e a dança proporciona tudo isso. Além deles ter contato com outras pessoas, que não ficam ali naquele âmbito escolar deles, de casa, poder compartilhar, dar só o forrozinho. E eu acho, na minha opinião, que desperta muito emoções. E de ver a carinha deles, gente, vocês não têm noção. A minha felicidade. Eu, só a Michele, eu não consigo fazer isso. Então os meus alunos, né, aqui da melhor idade, eles super receberam, assim, de braços abertos. E eu fico muito feliz de poder passar essa felicidade através da dança para esses nossos alunos mais que especiais. Os alunos da melhor idade também valorizaram a importância da participação e a inclusão dos assistidos, enriquecendo ainda mais a experiência do evento. Olha, eu acho que todo mundo gostou muito, tanto o pessoal da PAI, quanto as meninas que fazem dança aqui. Isso é muito importante para que eles interagirem com todo mundo, né? Pode trazer mais vezes que a gente vai apoiar. Nossa, é muito interessante a integração, essa integração, juntar todo mundo foi muito bom, foi muito gostoso. A programação da Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla continua até o dia 28 de agosto, oferecendo diversas atividades que promovem a conscientização e a inclusão. Exatamente, sexta-feira nós vamos estar lá no aeroporto, visitando o Aeroclube de Guaxupé, onde o nosso administrador do aeroporto, Ediberto, vai estar nos recebendo. E eles vão ficar, é outro momento de alegria para eles, que eles vão estar visitando lá os hangares, vendo os aviões de perto, é outro momento de alegria. Nós temos para a semana que vem também, segunda, terça e quarta, bastante atividades. Ou seja, é uma semana inteiramente destinada a eles. É sempre há Familien Mutime nis Vamos fazer Vamos fazer Se inscrever S Di